Estamos iniciando a videoaula 57, eixo roscado no Fusion 360. Aqui estão as medidas. New Design, Create Sketch. Vou selecionar este plano. Digito L ou clico aqui em Line. Vou fazer no perfil do eixo, sem se preocupar com medidas. Digito D, esta linha vai ter 132. Ele já vai acertando. Esta medida eu vou travar primeiro. 3. Daqui aqui, Diâmetro. Clique em Diâmetro. 13. Daqui aqui, clique em Diâmetro. 18. Diâmetro. 18. Diâmetro. Clique daqui aqui. Clique aqui. Mais uma vez. Daqui aqui. Botão direito. Diâmetro. Dê um clique. Digite a medida. 13. Colinear. Vamos pegar daqui aqui. Essa medida daqui aqui. Essa medida daqui aqui. 4. Travar primeiro aqui. 4. 3. 2. 5. 2. Essa medida aqui. 5. 2. Clique. 4. 2. 3. 4. 5. 5. 7. 5. 7. 9. 10. 10. 11. 11. 11. 12. 12. clico aqui e dão um clique na tela clico aqui clico aqui dá um clique na tela eu venho em arco três pontos um ponto dois pontos o terceiro que vai ser aqui esta medida daqui aqui 87 e agora vou marcar 21 daqui pra cá e vou fazer esse arco e agora vou fazer esse arco de Digito T, vou cortar aqui, aqui digito, clico no botão direito, linha de construção. Aqui também vai ser uma linha de construção. Vou fazer uma medida para cá de 9. Construção também. Eu vou aqui em arco, 3 ponto, 1 ponto, 2 ponto, 3 ponto. Digito T e vou cortar aqui. Agora eu dou a dimensão. Finalizar, já está pronto o esboço. Revolução. Ele está pedindo o eixo. Ok. Agora eu venho no comando rosca. Thread. Clico aqui, clico nesse diâmetro. Ele já me deu. Size 18, M18 por 2,5. Aqui você pode escolher o passo. Se quiser, pode deixar modelado. Mas aqui eu aconselho mais quando for fazer programação CNC. Fica mais bonito. Botão direito, Edit Feature. Eu vou tirar no modelado. Appears. Vamos dar uma aparência. Vamos dar uma aparência. Vamos dar uma aparência. Vamos dar uma aparência de bronze, pego aqui e jogo aqui em cima, close, está faltando um furo, esse furo de 8 por 11 Eu venho aqui na origem, botão direito, create sketch, clico em círculo, 8, vou vir aqui em constrain horizontal vertical, vou clicar nesse pontinho e nesse ponto, alinhar, ele alinhou digito D, seleciono o diâmetro, 11, finalizar sketch, extrudar, recortar Cut, simétrico, é só puxar aqui que ele vai cortar, ok Finalizamos o modelo 3D do eixo roscado Muito obrigado a todos que estão assistindo as minhas aulas e que estão se inscrevendo no canal Até a próxima videoaula Tchau Tchau